Eu sei que eu vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Em cada vez o meu será Pra te dizer Ah, eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu não consigo chorar Em cada ausência Tua eu vou chorar Mas cada volta Tua eu vou apagar Porque esta ausência Tua me causou Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer A interna desventuda de viver A esperade de viver Por toda a minha vida Eu sei que vou sofrer 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 Mas cada volta a tua te acompanhar Porque essa ausência tua me cansou Eu sei que não sou eu Não quero dizer nada de mim Mas para ti eu Não quero dizer nada de mim 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 Não quero dizer nada de mim